Olá, bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. O meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os ativos que você deve ficar de olho em 2023. Para começar, se você ainda não baixou o relatório com os melhores investimentos para o ano de 2023, já clica no link da descrição, é um relatório gratuito e você vai saber as melhores recomendações de investimentos. O primeiro passo do investidor iniciante é formar o quê? A reserva de emergência. Então, caso você ainda não tenha começado, é importantíssimo você dar esse primeiro passo. E afinal, quais são os investimentos ideais para esse objetivo? Já vou explicar. Só preciso te lembrar que a reserva de emergência tem como objetivo te ajudar caso algum imprevisto aconteça na sua vida. Como o carro quebrar, o cano da casa estourar, você ficou doente, perdeu o emprego. Não é para você usar essa reserva para você ir comprar sapato, bolso ou dar de entrada em um carro novo, ok? E o ideal é você ter um montante de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Em relação aos melhores investimentos para esse objetivo, são as aplicações conservadoras e com liquidez diária. Aqui no BTG Pactual nós temos o CDB de liquidez diária, que a partir de R$50 já é possível você começar a investir sua reserva. Temos também o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto e tem liquidez diária e baixa volatilidade. Então, bem interessante para esse objetivo. E uma outra alternativa para a reserva é o Fundo Selic Simples, que tem na sua carteira os títulos do Tesouro Selic. São três excelentes opções para essa finalidade. Importante lembrar que o objetivo da reserva não é alavancar o seu capital e sim te proteger de futuros imprevistos. Por isso, a necessidade de aplicações conservadoras e com liquidez. Não é para botar reserva de emergência na renda variável. Observação importantíssima. Na hora de escolher os investimentos ideais para a sua carteira, você precisa respeitar o seu perfil de investidor, os objetivos que você tem para esse dinheiro e a sua fase de vida. Logo, os investimentos de curto e médio prazo, ou seja, até um ano e até cinco anos, são na renda fixa. Não tem para onde correr, não. Tem os investimentos na renda fixa, que são mais conservadores, como títulos do Tesouro Direto, que tem a segurança do Tesouro Nacional. E outros investimentos, como por exemplo, CDB, LCI, LCA, LC, que tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que cobre até 250 mil reais por CPF por instituição bancária, limitado a um milhão de reais num período de quatro anos. Para o curto prazo, os investimentos conservadores com liquidez diária ou aplicações conservadoras com vencimento próximo do seu objetivo, são os mais indicados. Já para o médio prazo, até cinco anos, a gente tem alternativas que oferecem um retorno um pouco maior, porém um risco maior também, como por exemplo, o CRI, o CRA, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o Certificado de Recebíveis Agrícolas, as debêntures, e nenhum deles possuem a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. E, inclusive, no relatório do BTG Pactual sobre os melhores investimentos para 2023, tem uma indicação de CRI e uma outra indicação de CRA para a sua carteira. Basta baixar o relatório, link na descrição. Agora, pensando no longo prazo, nós podemos sim correr mais risco em busca de um retorno maior na renda variável. Afinal, você tem bastante tempo para uma recuperação de possíveis quedas ao longo do caminho. Pensando em ter uma renda mensal e ganho de capital, as ações e os fundos imobiliários são excelentes alternativas para esse objetivo. Então, caso você ainda não tenha começado a investir nesses ativos, a hora é agora de começar. Caso você esteja aí se perguntando sobre qual ação ou qual fundo imobiliário escolher para a sua carteira, não precisa se preocupar, porque no relatório tem também essa recomendação para você. Ter uma diversificação eficiente de carteira é super necessário. Já ouviu falar daquela famosa frase, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Pois então, montar uma carteira de ativos que performam de forma diferente é essencial. Então, uma carteira que tenha títulos atrelados à taxa de juros, crédito privado, títulos atrelados à inflação, ações, fundos imobiliários é excelente. E para ficar melhor ainda, investimentos fora do Brasil também te ajudam a diminuir a exposição do seu capital ao risco país. Bom, desejo para você excelentes investimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Lembra de baixar o relatório. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto